Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu gostaria de ler a Bíblia com vocês. Quem trouxe a palavra de Deus por gentileza? Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos. Capítulo de número 16. Capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Versículo de número 7. Amém. Vou repetir. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali ouvereis como ele vos disse. Amém, queridos. Poderis tomar os vossos assentos por gentileza. Meus irmãos, é uma satisfação poder retornar aqui em resplendor para vos ministrar a palavra de Deus. Revê pastor Geraldo Benevides, esse homem de Deus que Deus tem usado para o crescimento da sua igreja nesta cidade e região. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, sua família e esse ministério que Deus tem lhe confiado. Também, nosso querido companheiro Otacílio. Otacílio, tu é o que? Tu é evangelista, pastor, presbítero. Presbítero Otacílio, que Deus em Cristo te abençoe grandemente, juntamente com esta linda mocidade. e que possamos ver cada dia Deus acrescentando o número de salvos aqui no meio desta mocidade e levantando no meio de vocês bons pregadores e cantores. Também, e tem alguns amigos aqui, entre os amigos está o pastor de Goiabeira, como é o nome dele? Hélio Guimarães, pastor Hélio Guimarães. Deus abençoe meu amigo. É um cerno, né? O Vendaval vem, ele passa por cima e vamos embora. Deus abençoe, pastor. É uma satisfação revê-lo. O pastor lá da aldeia, é isso? Sebastião Moura. Sebastião Moura, não está? Isso. São alguns lugares que eu ministrei aqui na região e a gente cria um vínculo, um certo carinho aos amigos de companheira. O pastor, que já esteve pregando neste evento lá de Belo Horizonte, que ministrou na abertura dos trabalhos, é isso? Deus em Cristo, pastor Paulo César, lhe abençoe grandemente a todos os demais pastores que estão aqui. Receba o meu carinho, o meu abraço, o meu apreço. Cantor Douglas, Deus te abençoe, esse pequeno homem de um grande Deus. Deus te abençoe grandemente, Deus siga-te usando. A minha irmã, amiga, companheira de ministério, a Lília Paz, sempre é um prazer, uma alegria poder revê-la. A Lília, quando o Otacir me ligou, ele perguntou, mas ela é crente? Eu falei demais, a Lília é muito crente. Deus te abençoe, é um prazer revê-la. É muito bom estar numa festividade contigo. Esposa de pastor, o esposo da Lília é bom pregador, bom pregador, está certo? Investir em mim, eu acho que no horário errado, poderia trazer o esposo dela, a festa estava completa, está bom? Mas vão ter outra oportunidade para conhecer o servo do Senhor. Eu sei que o pastor Jander Magalhães me antecedeu, o Jander é meu amigo, um bom pregador. Ele canta muito, eu não canto nada. Se eu não pregar e eu não der conta enquanto eu estiver pregando, eu fico no meio do caminho. O Jander, ele dá aquela pregada, ele canta um pouquinho, adora outro e vai indo, e ele consegue envolver o povo. O Jander é um grande amigo, um bom companheiro, um bom pregador da Palavra de Deus. Eu vou pregar essa noite, só para mim, já segurar vocês de uma vez por todas, eu vou pregar sobre as quatro mulheres da vida de Pedro, está bom? As quatro mulheres da vida de Pedro. Está na Bíblia, eu vou mostrar as quatro mulheres da vida de Pedro, está bom? Para vocês, usando a Bíblia, a Palavra de Deus. Aproveitando o tema identidade cristã, eu não abro mão e você. São quatro mulheres que revelaram a identidade cristã de Pedro. Eu vou usar a Bíblia para mostrar quem são essas mulheres. Queridos, quantos querem meditar na Bíblia comigo nesta noite e digam glória a Deus? Eu gostaria de falar sobre as quatro mulheres da vida de Pedro. Em primeiro lugar, eu devo dizer-lhes que com a visita do Papa Francisco ao Brasil, os meios de comunicação saturaram, exploraram demais a vinda do Papa Francisco. Eu tenho um sobrinho meu, que ele ainda não é cristão, não é crente, defende a sua fé católica e a gente tem que respeitá-lo. E ele perguntou para mim, ô tio, o senhor sendo um pastor, um pregador, me explique algo para mim. Por que um padre ou um cardeal, ou até mesmo o Papa, não pode se casar? Sendo que eu já li na Bíblia que quem criou a mulher para o homem foi o próprio Deus. E eu falei para ele, olha, isso aí é uma doutrina da igreja católica e realmente eles defendem essa tese. E então ele me perguntou, mas por que que então, no dia da posse do Papa Francisco, lá em Roma, entregaram para ele a chave de Pedro, na mão dele, na cerimônia de posse? Porque segundo nós, os católicos, Pedro é o pastor da igreja. Então, eles passaram a chave da igreja, a chave de Pedro, na mão do Papa Francisco. Se Pedro era casado, Pedro, ele tinha sogra, se tinha sogra, ele tinha esposa, certo? Então, por que que o Papa não é casado? Eu falei, eu vou te explicar usando poucas palavras e depois que eu expliquei para ele, ele ficou um pouco mais contente com a nossa fé. A verdade é uma, Pedro, ele foi um homem que caminhou com Jesus e ele teve a história dele completamente mudada. num dos dias que ele estava às margens do mar da Galiléia. Pedro estava recolhendo as suas redes, quando Jesus passou às margens do mar da Galiléia e chamou a Pedro, dizendo a ele uma mensagem muito simples. Eu já ouvi falar aqui nesta noite que o evangelho é simples e é simples demais. Jesus falou para Pedro, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pedro abandonou a sua rede, abandonou a empresa de pesca, porque Pedro não era um zé ninguém, como muitos dizem que Pedro era indolto, Pedro não era sábio e Pedro era da classe menos favorecida da sociedade. Pedro, ele era o empresário da pesca, ele era dono de embarcação, ele tinha alguma embarcação em seu poder. Pedro, ele tinha algumas casas em Cafarnaum, por sinal, uma das suas casas ele doou para a obra missionária. Quando Jesus foi rejeitado, desprezado e humilhado em Nazaré, ele migrou para Cafarnaum e lá em Cafarnaum ele fixou a sua residência na casa do irmão Pedro, a casa que o irmão Pedro doara para a obra missionária. A história de Pedro foi mudada em uma mensagem muito simples, anunciada pelo próprio Cristo. Agora imagine comigo que Pedro, quando ele saiu da beira do mar da Galileia, e ele chegou numa das suas casas em Cafarnaum, ele chegou e falou para a esposa dele, olha, hoje eu tive um encontro com Jesus de Nazaré, à beira do mar da Galileia. Ele me chamou para mim ser pescador de homens, pescador de homens, estou abandonando a empresa para segui-lo. E de mais a mais, eu estou doando um dos meus barcos para a obra missionária. Diz a Bíblia que toda vez que a multidão apertava a Jesus na beira da praia, enquanto ele pregava, Jesus entrava para dentro do barco do irmão Pedro, e de dentro do barco ele ministrava a multidão, porque Pedro doou o seu barco para a obra missionária. E se como isso não fosse muito, ele também doa uma das suas casas também, para a obra do Senhor, para que Jesus estabeleça o seu ministério na Baixa Galileia, e através desta casa, Jesus poderia sair para a Tiberíades, poderia sair para a Gadara, poderia sair para a Caná da Galileia, se deslocar com muita facilidade, porque a casa do irmão Pedro estava à beira da praia, eu já fui algumas vezes em Israel, e já fiz alguns cultos no pátio da casa do irmão Pedro. Só que quando Pedro se encontra com Jesus, e ele leva essa notícia para dentro da casa dele, você não vai ver nem uma palavra escrita, em todo o Novo Testamento, sobre a mulher do irmão Pedro, você não vai ver nem nos livros históricos de Joséfo, e nem tampouco de Eusébio, qualquer comentário acerca da mulher do irmão Pedro, você não vai ver nem uma palavra profética no Antigo Testamento, falando alguma coisa da mulher do irmão Pedro, só que a mulher de Pedro, ela tinha uma boa característica, que muitos de nós deveríamos ter, a mulher de Pedro, se ela não pudesse ajudar, atrapalhar, ela não atrapalhava, se Pedro chegasse em casa e falasse, doei o barco, doei a casa, e estou abandonando a empresa, por amor a Cristo, e ela se levantasse contra, isso ficaria registrado no canão sagrado, mas quando ela se cala, consente com a chamada do marido, ela está querendo dizer, pode fazer o que está dentro do teu coração, se eu não puder te ajudar, pelo menos te atrapalhar, eu não vou te atrapalhar, fica a vontade para cumprir com os propósitos de Deus na terra, o que nós estamos precisando nos dias de hoje, são pessoas com as características da mulher de Pedro, se você não pode me ajudar, só em você não me atrapalhar, você já está fazendo uma grande obra para Deus na terra, eu gostava muito daquele corinho que se cantava, nas nossas igrejas, que dizia, se você não vai, não impede a mim, se tu não quer fazer algo de importância para Deus, é problema pessoal e particular teu, só você não pode atrapalhar aqueles que estão fazendo, aqueles que colocaram a mão no arado para fazer, lembra daquele culto lá em Cafarnaum, numa das casas do irmão Pedro, tiveram que entrar com o paralítico pelo telhado, porque a turma da porta, não deixou o paralítico entrar pela porta, e diz a Bíblia que quando abriu-se o telhado, Jesus disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados, quando Jesus fala isso, a Bíblia nos diz, que Jesus vendo a fé dos quatro carregadores anônimos, ele ordena o perdão dos pecados daquele homem, quando aquele homem cai no chão, Jesus disse, a ti te digo, levanta, toma tua cama, e anda, a turma que estava parada na porta, não deixou aqueles quatro missionários anônimos, entrar pela porta, eles tiveram que invadir a casa pelo telhado, eles estavam parados na porta, eles não faziam, e não deixavam os outros fazerem, eles não colocavam a mão na esteira, para levantar o paralítico, mas também eles não abriam o caminho, para quem estava fazendo algo grande, para Deus passar, agora a Bíblia nos diz, que quando Jesus manda ele levantar, tomar a cama e andar, ele levanta, toma a sua cama, e sai andando, a turma que estava parada na porta, e não deixou ele entrar, teve que abrir caminho, para ele passar logo após, o milagre em Cafarnaum, o milagre daquele paralítico, não veio pela porta, veio pelo telhado, o mesmo Jesus que estava lá, é o mesmo que está aqui nesta noite, e se ele tiver que operar um milagre na tua vida, o teu milagre não virá pela porta, o teu milagre virá pelo telhado, se tem alguém que parou no meio do teu caminho, tentando atrapalhar a tua caminhada, e isso frustrou a tua fé, em vez de murmurar, abre a tua boca, e dá glória a Deus, porque a partir desta noite, Deus vai endireitar tuas veredas, vai aplanar os teus caminhos, e você pode crer em nome de Jesus de Nazaré, tu está debaixo da promessa de Deus, por amor a tua vida, Deus preserva toda a tua família, tu tens a promessa de Abraão sobre você, por amor a cinquenta, eu não destruo a cidade, por amor a vinte, por amor a dez, por amor a um justo, Deus não destrói uma cidade, por amor a tua vida, toda a tua casa está amparada e protegida, o teu filho pode ir para a balada, e dar tiroteio na balada, a bala pega em quem está do lado dele, mas nele não pega, porque Deus te escolheu, e Deus te chamou, para uma grande obra, se alguém falou que vai puxar o teu tapete, em vez de murmurar, abre a tua boca e dá glória a Deus, o teu pé não está em cima de tapete, o teu pé está em cima da rocha, e você tem motivo de sobra, para adorar, e para glorificar, ao nome do Senhor, hoje, a nossa maior guerra, a nossa maior luta, não é contra o diabo, eu costumo dizer, que se Deus tentar me parar, é prejuízo para ele, porque eu estou esvaziando o inferno, e povoando o céu, o diabo se ele tentar me parar, ele não tem mais poder, contra a minha vida, porque eu tenho a senha de Deus, eu destruo todas as fortalezas do diabo, pelo poder do nome de Jesus, e pelo poder do sangue de Jesus, os meus maiores adversários, às vezes estão do meu lado, e alguns deles, até sentam do meu lado, quando Deus quer me usar, eles ficam freando, esses dias, num congresso, eu falei, irmãos, se nós não tivermos cuidado, vai dar o obreiro, saindo de cima do púlpito, atrofiado, se fecham tanto, tem tanta dificuldade, para receber a palavra, às vezes nós queremos, incendiar a igreja, quando nós estamos frios, agora a verdade é uma, Deus está levantando, um batalhão de homens, apaixonado pela glória de Deus, pelo poder de Deus, que não abre mão, dos seus direitos, de jeito nenhum, o diabo tu vence, meu amigo, pelo poder do nome de Jesus, e pelo poder do sangue de Jesus, eu estava pregando, em Itaperuna, no Rio de Janeiro, nos 74 anos, da Assembleia de Deus, quando uma irmã, pediu a oportunidade, para dar um testemunho, e o pastor, perguntou para mim, pastor Sando, se não for, lhe atrapalhar, posso dar, uma oportunidade, a irmã que quer falar, eu falei, sem problema nenhum, ela está cooperando comigo, vai dar um testemunho, e a irmã, então, quando pega o microfone, ela fala o seguinte, irmãos, eu estou tão feliz, eu estou tão alegre, porque nos dias anteriores, de eu aceitar Jesus, eu era uma mãe de santo, eu era uma macumbeira, o meu esposo, era um pai de santo, macumbeiro, e quando nós estávamos, dentro da terreira de macumba, o diabo pediu, que nós oferecesse, o nosso filho mais novo, de seis anos de idade, em sacrifício, dentro do congal, dentro da terreira, nós teríamos que dar sete dias, banho, de sangue de bode, sangue de galo preto, em cima do nosso filho, para consagrá-lo, a satanás, só que nós, não sabíamos, o nosso filho, de vez em quando, ele saia a brincar, com os garotos da rua, e a três quadras, da nossa casa, tinha uns filhos de crente, uns meninos, que faziam aqueles cultos, no quintal de casa, um era o pastorzinho, o outro recolhia a oferta, o outro, era o que dirigia o culto, e o meu filho, misturado com os filhinhos, dos crente, um deles, falou para o meu filho, uma palavra, muito importante, ele disse o seguinte, quando tu te vê em aperto, nunca esqueça, clama pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, tem muito poder, e nós oferecemos, o nosso filho, dentro do congal, em sacrifício, ao diabo, e quando deu no terceiro, para o quarto dia, o meu filho, começou a gritar, dentro do congal, mãe, a estátua de São Jorge, está se mexendo, eu pulei da cama, e entrei dentro do congal, onde ele estava, deitado, banhado de sangue, e olhei a estátua de São Jorge, que estava no canto da parede, e estava parada, eu falei, menino, vai dormir, deixa eu descansar, ele gritou, mais duas vezes, durante a madrugada, na terceira vez, eu perdi a minha paz, e falei para ele, se tu me chamar, uma quarta vez, eu vou te bater, porque aqui, não tem estátua, nenhuma se mexendo, quando ele gritou, pela quarta vez, ela pulou da cama, irada, quando ela entrou, para dentro do congal, a estátua de São Jorge, que estava no canto da parede, estava do lado, da cama, do menino, e o diabo, se apoderou dela, dentro do terreiro, e o diabo, disse para ela, ela pega essa garrafa de álcool, e derrama em cima, desta criança, ela derramou, aquela garrafa de álcool, nisso, o esposo dela, viu o barulho, pulou da cama, quando ele entrou, dentro da terreira, o diabo, tomou ele também, e o diabo, disse, pega essa vela, e joga em cima, desta criança, quando ele chegou, se aproximando, com a vela, para jogar em cima, da criança, o menininho, debaixo das cobertas, levantou a mãozinha, e falou, papai, o sangue de Jesus, tem poder, o velho, caiu, para lá, o menino, levantou a mão, na direção da mãe, e falou, mamãe, o sangue de Jesus, tem poder, a mãe, caiu para lá, o menino, saiu debaixo das cobertas, jogou a estátua, de São Jorge, no chão, a estátua, quebrou, e o menino, disse, o sangue de Jesus, tem poder, ele começou, a pegar aqueles santos, todos, nas mãos, e começou, a quebrar, o sangue de Jesus, tem poder, o sangue de Jesus, tem poder, e a irmã, estava dando, testemunho, irmãos, aonde, era a terreira, hoje, é a sede, da assembleia, de Deus, porque, o sangue de Jesus, tem poder, o diabo, não pode, contra a tua vida, mas, de vez em quando, vai aparecer, alguém, para tentar, te atrapalhar, mas, em nome, de Jesus, de Nazaré, levanta, a tua cabeça, Deus, colocou alguém, do teu lado, para te ajudar, não perca, a tua identidade, cristã, por perseguição, de ninguém, Deus, tem um negócio, grande, contigo, nesta terra, se você acredita assim, abre a tua boca, e dá um brato, de glória, ao nome de Deus, assentado, como você está, dá um abraço, nesta pessoa, que está do teu lado, e diga para ela, se você não pode, me ajudar, pelo menos, não me atrapalhe, aqui em cima do púlpito, faça o mesmo, abraça o teu irmão, que está do teu lado, e diga para ele, se você não pode, me ajudar, não me atrapalhe, quem está me assistindo, pelo telão, do lado de fora, abraça o teu irmão, aí fora, e diga para ele, se você não pode, me ajudar, não me atrapalhe, eu estou caminhando, para o céu, o céu é a minha herança, eu quero fazer, algo grande, para a glória, do nome do Senhor, já era para tu ser pastor, já era para tu ser profeta, mas alguém roubou a tua fé, no meio do caminho, nesta noite, em nome de Jesus, receba esta palavra, no teu coração, eu vou profetizar, para a tua vida, da mesma forma, como o anjo, profetizou, para José, para Maria, e para Jesus, lá no Egito, o anjo apareceu, para José, Maria, e para Jesus, e falou, pode retornar, para Israel, porque aquele, que procurava, a morte do menino, já morreu, eu quero profetizar, para a tua vida, os teus inimigos, eles ainda, vão abrir caminho, para você passar, e vão aplaudir, as tuas conquistas, e as tuas vitórias, levanta as tuas mãos, para cima, se você pode, abre a tua boca, e dá um brado, de glória, ao nome de Deus, receba nesta noite, essa característica, da mulher de Pedro, se ela não podia, ajudar, atrapalhar, ela não atrapalhava, quem está entendendo, a linguagem do Espírito, e pode abrir a boca, para dar glória, ao nome de Deus, ok, aleluia, glória a Deus, segundo a mulher, da vida de Pedro, foi a sogra dele, diga comigo, a sogra dele, irmãos, diz a Bíblia, que a sogra de Pedro, estava enferma, dentro de uma das casas, do irmão Pedro, em Cafarnão, e a Bíblia diz, lá no Evangelho de Marcos, antes um pouco, do capítulo 2, que, Pedro tendo saído, da sinagoga, pegou Jesus, e aos seus discípulos, e levou até a casa dele, onde estava a sogra dele, com uma febre, muito alta, e diz a Bíblia, que ela queria, passar a servir a Jesus, e aos discípulos, e não podia, porque a febre, a detinha, em cima de uma cama, e diz a Bíblia, e tendo Pedro, saído com os discípulos, e Jesus da sinagoga, sabe onde é, que ficava a sinagoga, naquela época, não ficava em Cafarnão, a sinagoga, ficava em Nazaré, foi lá em Nazaré, que Jesus, entrou num dia de sábado, foi buscar o rolo, do livro da lei, e encontrou, aquilo que o profeta Isaías, havia escrito, no seu livro, que o Espírito do Senhor, estava sobre ele, pelo que ele, foi ungido, para evangelizar os pobres, ordenar liberdade, aos cativos, tirar das prisões, aqueles que estavam, aprisionados, e anunciar assim, um ano aceitável, do Senhor, limpar os leprosos, abrir os olhos, aos cegos, levantar aqueles, que estavam paralíticos, e Jesus, ele foi expulso, de Nazaré, sabe onde é, que ficava a sinagoga, em Nazaré, a sogra de Pedro, estava em Cafarnaum, 28 quilômetros, Pedro andou, por causa, desta segunda mulher, da vida dele, por causa da sogra dele, agora eu te pergunto, quantos quilômetros, tu caminharia, pela tua sogra, Pedro caminhou, 28 quilômetros, por causa da sogra dele, ele queria resolver, um problema, que estava, estabelecido, dentro da sua casa, porque Pedro, doar o barco, não era um problema, Pedro, doar uma casa, não era problema, Pedro, abandonar a empresa, da pesca, não era problema, para a mulher de Pedro, mas, qual, a mulher, que vendo a sua mãe, doente, em cima da cama, vai ter paz, no seu coração, como que Pedro, continuaria pregando a palavra, com uma sogra, em cima da cama, e uma mulher, com o coração, ferido, do lado da mãe, enquanto eu cuido, da minha mãe, Pedro prega, acompanha Jesus, e não dá importância, para a sua própria família, Pedro, muito inteligente, vendo que teria um problema, dentro da casa dele, ele convence Jesus, lá em Nazaré, convence os discípulos, a fazer uma visita, para a sua sogra, e quando entra, para dentro da casa, do irmão Pedro, e que a sogra dele, está em cima de uma cama, Pedro profetiza, e Pedro fala para Jesus, olha Senhor, ela está em cima, desta cama, porque uma febre, a detém lá em cima, mas se ela for curar, ela levanta da cama, e passa a te servir, e passa a nos servir, Jesus entrou, para dentro, daquela casa, com providência, para solucionar, um problema, na vida de Pedro, o mesmo Jesus, que passou lá, por Cafarnaum, que entrou, para dentro, daquela casa, para solucionar, um problema interno, da vida de Pedro, é o mesmo Jesus, que ainda, neste ano, de 2013, vai te surpreender, ele vai entrar, para dentro, da tua casa, e vai operar, um milagre, que é tanto tempo, tu espera, que é tanto tempo, tu aguarda, tu está cantando, neste lindo coral, de mocidade, aqui, e tu tem um irmão, teu, que não quer saber, de Jesus, está no álcool, ele foi para a balada, em vez de vir, assistir a esta reunião, e você se preocupa, e queria ver, a salvação, do teu irmão, a qualquer preço, você fica, dando glória, a Deus, aqui dentro, quando a tua mãe, não quer saber, de Jesus, lá fora, eu quero te falar, em nome, de Jesus, o mesmo Jesus, que não esqueceu, da sogra de Pedro, também, não vai esquecer, de você, ele vai entrar, com providência, dentro, da tua casa, e vai operar, um milagre, surpreendente, abre a tua boca, nesta noite, e da glória, ao nome, desse Jesus, diz a minha Bíblia, crê tu, no Senhor Jesus, e será salvo, tu, e a tua casa, o diabo, quer roubar, a tua fé, mas você, não pode perder, a tua fé, você tem que, guardar, a tua fé, é de fé, em fé, é de glória, em glória, tu tem que, combater, um bom combate, acabar, a tua carreira, e guardar, a tua fé, o justo, vai viver, pela fé, sem fé, é impossível, agradar a Deus, o diabo diz, não dá, você diz, dá, o diabo diz, não vai, você diz, vai, toda a tua casa, será abençoada, não é por aquilo, que os outros, pensam, é por aquilo, que tu crê, se tu crê, será salvo, tu, e a tua casa, se tu não crê, serão, condenados, abre a tua boca, nesta noite, e da glória a Deus, diz a Bíblia, que Abraão, foi fortalecido, na fé, dando glória, ao nome de Deus, abre a tua boca, e dá glória a Deus, não importando, a circunstância, se o diabo, jogou o irmão teu, na cachaça, e na maconha, é por pouco tempo, na uniciência, de Deus, ele já está, aqui dentro, adorando a Deus, do teu lado, e glorificando, ao mesmo Deus, que você, glorifica, o mesmo Jesus, que não esqueceu, da sogra de Pedro, não vai esquecer, da tua família, também, levanta as duas mãos, lá em cima, se você, crê nisso, abre a tua boca, e dá um bravo, de glória, ao nome, do Senhor, eu fui gerado, no ventre, de uma macumbeira, minha mãe, dona Glessi Fontoura, era mãe de santo, quando minha mãe, sentiu as contrações, para me ganhar, lá na terreira, de macumba, onde ela servia, aos demônios, o meu tio, e a minha tia, incorporaram, e disseram, para minha mãe, ele não vai nascer, no hospital, ele vai nascer, dentro da terreira, de macumba, meu tio, incorporou, minha tia, incorporou, quando minha mãe, sentiu as contrações, ela correu, para dentro da terreira, dentro da minha, certidão de nascimento, está nascido, a domicílio, eu nasci, dentro de um congal, eu nasci, dentro de uma terreira, de macumba, eu nasci, nas mãos do diabo, mas Deus, quando eu me converti, a primeira coisa, que Deus falou, para mim, quando tu estava, no ventre, da tua mãe, eu já te conhecia, e eu já tinha, te escolhido, para uma grande obra, eu nasço, na palma, da mão do diabo, e Deus fala comigo, quando tu nasceu, tu já estava, na palma, da minha mão, eu já te conhecia, eu já tinha, te escolhido, para uma grande obra, quando eu me converti, a primeira coisa, que eu falei, para o pastor, da igreja, onde eu aceitei, Jesus, eu falei, para ele, eu preciso, que a minha mãe, seja salva, ela tem que abandonar, a terreira, de macumba, como, eu saí, de dentro, de uma clínica, psiquiátrica, e na minha cidade, eu fiz mais de 40 assaltos, em área central, e por muito tempo, fui procurado, pela polícia, agora, eu saio, do hospício, e peço, para o pastor, para alguns, obreiros, me ajudarem, em oração, porque na cidade, onde eu fui, assaltante, traficante, ninguém, me dava emprego, ninguém, me dava serviço, então, só o que me restava, era orar, e jejuar, logo, que eu me converti, eu queria arrumar, uma namorada, quando eu chegava, perto das meninas, as meninas, saiam correndo, eu falava, meu Deus, o que que é isso? o líder da mocidade, falou para as meninas, olha, se convidem, ex-traficante, ex-assaltante, saiu de uma clínica, psiquiátrica, é bom de papo, mas vocês, não caem, porque esse rapaz, não está bem crente, não, quando eu falei, para o pastor, arruma uns obreiros, para orar comigo, no monte, porque eu fiz, 70 dias de oração, e jejum, no monte, jejuando, todos os dias, de 8 da manhã, até as 10 horas, da noite, o pastor falou, pode ficar tranquilo, que eu vou arrumar, uns obreiros, para orar contigo, no monte, primeira reunião, do obreiro, ele falou para os obreiros, o doido, quer que alguém, vá orar com ele, no monte, tá bom, e ninguém vai, esse maluco, lá no monte, pega um pedaço de pau, mata uma meia dúzia, vai promover, um escândalo, terrível, mas, mas, eu não estava mais doido, eu estava apaixonado, por Jesus, eu queria viver, a essência do evangelho, na minha vida, quantos aqui, crê que Deus fala, levante a mão direita, para cima, quando eu encerrei, 70 dias de oração, e jejum, no monte, eu falei, Deus, hoje a noite, eu vou ficar, nesse monte, até que tu fale comigo, porque Deus, tinha usado, um louco, no hospício, para falar comigo, e depois, eu nunca mais, ouvir a voz de Deus, era madrugada, eu naquele monte, orando, um lixão, afastado da cidade, 3 quilômetros, os cachorros, iam lá, para comer, resto de alimentos, começava a uivar, durante a noite, uma noite, chuvosa, e eu falei, para Deus, Deus, a minha mãe, mora na rua, General Carneiro, número 23, 29, no bairro, Getúlio Vargas, entra na porta, da frente, a sala é pequena, primeira porta, a esquerda, ela está dormindo, vai lá e fala com ela, e salva, a alma da minha mãe, salva ela, Senhor, quando eu estou orando, eu ouço, a voz de Deus, no meio daquela chuva, Deus falando para mim, meu filho, eu te amo, e como prova, que eu te amo, hoje eu estou salvando, a tua mãe, e tu vai pregar, a minha palavra, nos quatro cantos, deste país, quando eu abri a minha boca, para dar glória a Deus, Jesus me batizou, com o Espírito Santo, eu amanheci o dia, falando em línguas estranhas, cheguei em casa, todo embarrado, apertei a mão da minha mãe, em vez de sair alguma palavra, saiu línguas estranhas, eu fui para o meu quarto, deidei, eu fui até seis horas da tarde, falando línguas estranhas, sem parar, quando deu sete horas da tarde, eu falei, mãe, estou indo para a igreja, ela disse, eu estou indo para a terreira, de Macumba, eu falei, não pode, ela falou, sim, lá é o meu lugar, eu fiquei sem entender, fui até a igreja, sem saber, o que estava acontecendo, quando eu cheguei na igreja, o pastor falou, meu filho, um louco, saiu do hospício, tá bom, e esse louco, tentou matar o pai dele, a machadada, ele está encerrado, num quarto escuro, me chamaram, para eu ir lá, orar por ele, a polícia está lá na casa, e ninguém tem coragem, de entrar nesse quarto escuro, como tu entende, de doido, de maluco, eu vou dar abertura no culto, e tu vai lá, e ora por ele, mas não é que eu entendia de louco, eles não oravam, e não jejuavam, tinham medo de endemoniado, eu sem saber, como tratar com o endemoniado, corri lá para esta casa, perguntei, onde é que estava, o rapaz, se era no quarto do fundo, a luz está apagada, ele está com o machado na mão, quando entrei, para dentro da casa, todos gritaram, não entra, porque ele é perigoso, quando eu me dei por conta, eu já estava lá no quarto escuro, tocando, encontrei o rapaz, tomei o machado dele, falei, vamos para a igreja comigo, quando eu chego na igreja, está um barulhão, dentro da igreja, o povo pulando, saltando, dando glória a Deus, eu perguntei para o porteiro, o que está acontecendo aí, ele disse, sobe no banco e olha, eu lá na porta, subi no banco, quando eu olhei lá para frente, estava a minha mãe, na frente do altar, aceitando a Jesus, ela e três irmãos meus, eu corri lá na frente, falei, mãe, o que a senhora está fazendo aqui, ela disse, quando eu coloquei o pé, para dentro da terreira, eu ouvi uma voz, que falou comigo, está vendo a alegria, que ele tem, a mesma alegria, que ele tem, eu quero dar para ti também, aqui não é o teu lugar, a partir de hoje, tu ora por ele, e ele vai pregar a minha palavra, a minha mãe é hoje, líder de círculo de oração, cheia do Espírito Santo, e as três terreiras, que tinha no meio da nossa família, nós quebramos as três, para a glória, do nome do Senhor, o mesmo Jesus, que não esqueceu, da sogra de Pedro, não esqueceu, da minha mãe, ele também, não vai esquecer de você, não vai esquecer, da tua família, não vai esquecer, da tua casa, levanta a tua mão direita, lá para cima, em nome de Jesus, quem acredita, em milagre, abre a boca, e dá um brado, de glória, ao nome de Deus, se você pode, se você pode, segure a mão, desse irmão, que está do teu lado, em nome de Jesus, se você pode, segure a mão, desta irmã, que está do teu lado, em nome de Jesus, aqui no público, para dar exemplo, façam mesmo, quem está me assistindo, pelo telão, aqui do lado, façam mesmo, quem está lá na frente, assistindo pelo telão, façam mesmo, segure a mão, do teu irmão, aperte a mão, do teu irmão, bem apertada, e diga para ele, o mesmo Jesus, que passou lá, em Cafarnaum, ele vai passar, dentro da tua casa, ainda neste ano, se você, crer nisso, levanta a mão, do teu irmão, para cima, levanta, levanta bem alto, eu vou te dar, um minuto, para tu fechar, os teus olhos, e abrir a tua boca, um minuto, fecha os olhos, e abre a boca, quem tem glória, abre a boca, e dá glória, quem tem, aleluia, abre a boca, e dá aleluia, quem é batizado, com o Espírito Santo, seja renovado, agora, quem não é batizado, e crer, seja batizado, batizado, agora, para a glória, do nome do Senhor, só quem está sentindo, a glória de Deus, enche o teu pulmão, de ar, e dá um brado, de glória, ao nome do Senhor, 30 segundos, levanta bem alto, a mão do teu irmão, para cima, guerreiro, 30 segundos, fecha os olhos, e abre a boca, vai, fecha os olhos, e abre a boca, vai, só quem veio para sentir, só quem veio para receber, receba aí agora, sinta aí agora, a unção de Deus, que está descendo aqui, já, 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 só quem está sentindo, a glória de Deus, enche o teu pulmão, de ar, e dá um brado, de glória, ao nome do Senhor, aleluia, 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 voracabadaga, chura, ababaian, dubra, badaka, ya, saramandaraya, aleluia, 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 aleluia. aleluia, 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 le sharing, brakes, Tennessee, interviewed, nenhuma, auналutama, aleluia, anti-majuda. Um abraço, um abraço, um abraço! Um abraço, um abraço! Amém! Terceira mulher na vida de Pedro. A terceira mulher na vida de Pedro foi aquela porteira. Diga comigo, porteira. Mais alto, porteira. O senhor lembra que quando Jesus passou pelo Getsemane, ele foi levado para a casa de Anásica e faz o sumo sacerdote? E o discípulo que acompanhava Jesus entrou na casa do sumo sacerdote e Pedro ficou do lado de fora. Aí o discípulo que era conhecido do sumo sacerdote falou para a porteira, vá lá e chama Pedro que está do lado de fora porque a noite está fria. E a porteira foi lá abrir o portão da casa do sumo sacerdote. Quando ela abriu o portão, ela olhou para Pedro e ela falou assim, eu te conheço. Pedro falou assim, eu não sei o que que tu está falando. Tu andava com ele. Não, nem conheço esse homem. Aí ela fala, mas tu é um daqueles que acompanhava ele. Não sei do que tu está falando. Até aquele presente momento, Pedro era o corajoso dos discípulos. Pedro caminhou sobre as águas. Pedro arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, o malco. Pedro comprava tudo que era briga. Pedro disse para Jesus, eu vou contigo para Jerusalém e morro lá contigo. Pedro, quando encontrou com aquela mulher, com aquela porteira, ali o caráter de Pedro foi descoberto. Ali a identidade dele foi descoberta. Aquela mulher, ela destapou os pés de Pedro. Aquela mulher lá mostrou para o mundo todo a identidade de Pedro. Que Pedro não era aquele super-homem que todos pensavam que ele era. Pedro, ele era cheio de defeitos e ele era um homem que precisava muito das misericórdias de Deus. Aquela mulher, ela leva Pedro até a beira daquela fogueira. Ali naquela fogueira, Pedro nega o nome de Jesus. Na beira daquela fogueira, Pedro chora amargamente. Na beira daquela fogueira, Pedro nega a sua fé. Ele não dá testemunho das grandezas de Deus. Na beira daquela fogueira, Pedro murmura. Na beira daquela fogueira, Pedro declara-se não conhecer o Cristo. Não fazer parte das obras do Cristo. E não ser um defensor do cristianismo. Pedro ali, ele chora amargamente quando ele vê Jesus saindo de dentro da casa do sumo sacerdote. Para ser levado, para ser açoitado pelos soldados. Naquela fogueira ali, Pedro chorou. Naquela fogueira, Pedro murmurou. Naquela fogueira, Pedro negou a sua fé. O Pedro da beira da fogueira, do pátio do sumo sacerdote, era um Pedro diferente no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, Pedro se colocou de pé. Ele pregou o primeiro sermão da história do cristianismo depois da descida do Espírito Santo. Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo e nunca mais negou a sua fé. Sabe por que Pedro passou por tudo isso? Lá no pátio do sumo sacerdote, é porque ele foi se esquentar em fogueira emprestada. Aquele fogo lá, era um fogo emprestado. Pedro não juntou graveto, não cortou lenha. Quando ele chegou, a fogueira já estava pronta. Ali ele murmurou, ali ele negou a fé, ali ele negou ao Cristo, porque o fogo era emprestado. No dia de Pentecoste, não foi fogo emprestado. Pedro ficou dez dias encerrado no cenáculo. Manda poder do alto, abre o céu, restaura a minha fé. Manda a tua glória. Eu não vou me esquentar na fogueira de ninguém. Eu quero que tu mande fogo sobre a minha vida. Manda a tua glória. Manda o teu poder. Me reveste com a autoridade do alto. Eu fui entrevistado esses dias por uma repórter da rede Boas Novas de Comunicação, a RBN. E ela falou comigo, pastor Sandro, o que o senhor acha do movimento evangélico no Brasil contra os homossexuais? Eu falei, olha, os evangélicos não tem nada contra os homossexuais, mas sim contra as suas práticas e a lei que eles querem que o governo federal aprove em seu favor. E a repórter diz, o que o senhor acha do pastor Silas Malafaia, assim, de uma hora para outra, houver um escândalo, generalizando-se na nação brasileira, envolvendo o nome de pastor Silas e outros tantos pregadores. Eu falei, olha, a Assembleia de Deus, ela pode ter até alguns membros dela que correm atrás de A, B, C ou D. Mas eu quero declarar para todo o Brasil, através dessa entrevista e pela rede Boas Novas, que nós não vivemos de fogo emprestando. A nossa fé não está posta em cima do pastor Silas Malafaia, nem de apóstolo Valdomiro, nem de bispo Edir Macedo, nem tampouco de José Huerto Bezerra da Costa, nem de Manuel Ferreira, bispo da Assembleia de Deus de Madureira. A nossa fé não está posta em cima de Davi Miranda, nós não vivemos de fogo emprestado, nós temos cara de bobo, mas nós não somos bobo. Os nossos olhos estão postos em cima do autor e consumador da nossa fé. Mil cairão ao nosso lado, dez mil cairão à nossa direita e nós não seremos atingidos. Nós não andamos por vistas, nós mais andamos é por fé. Nós estamos caminhando rumo às mansões celestiais. Nós não corremos atrás de homens, nós corremos atrás de Deus. Nós não somos apaixonados por homens e não idolatramos homens. Nós somos apaixonados é por Jesus de Nazaré. Quantos aqui não querem mais viver de fogo emprestado, mas querem viver uma verdadeira experiência na presença de Deus. Levanta a tua mão direita para cima e para a glória ao nobre do Senhor. Ei, aquela mulher, ela descobriu o caráter de Pedro. Ela mostrou para o mundo todo que Pedro até aquele presente momento não tinha uma verdadeira identidade cristã. Ela descobre o caráter de Pedro. Cada um de nós deveria ter uma porteira nos acompanhando, cada um de nós. Lá na minha casa eu tenho a minha esposa, irmã Elisiane Fontoura. Quando eu vou dar culto de ensinamento na igreja, terça-feira, ela fica pegando no meu pé. Não vai orar, irmão? Não vai ler a Bíblia hoje? Eu falo, mas eu já tenho a palavra. É? Pregar sem orar? Pregar sem ler? Mas eu já tenho a palavra. Mas então vai orar. Vai orar. Porque o povo pensa que tu ora. E de repente tu pode até tentar enganar o povo. Eu, tu não me engana. Porque eu durmo do teu lado todos os dias. Eu sei quem tu é. Quando eu fui pregar nos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, pastor, eu peguei um dicionário bonito. Eu vou pra lá, tá a turma toda reunida. O dia que eu preguei tinha 126 países me acompanhando pela internet. Eu falei, eu vou lá arrumar dividida pra quê? Eu vou lá fazer uma moral com a turma que tá presente. Vou fazer o meu meio de campo, vou deixar a porta aberta e volto pra minha casa feliz da vida. Levei um dicionário. Eu vou ler tanta palavra bonita que nem eu sei o que que quer dizer. Mas eu vou ler, vou fazer o meu meio de campo, vou vir embora. A minha esposa me liga umas três horas antes de eu pregar. Ela fala, e aí Deus já te deu a palavra? Eu falei, não. Eu não vou pregar do jeito que eu prego por aí não. Eu já cansei de arrumar barulho pra minha vida. Agora eu vou aproveitar que escolheram oito pregadores do país todo pra pregar na igreja mãe na festa do centenário e eu tô aí entre os oito. Eu vou fazer a minha moralzinha. Vou sair tranquilo. E ela fala pelo telefone, eu tô te estranhando, viu? Tô estranhando os teus comportamentos. Eu falei, o que que houve? Lembra quando tu era missionário no Uruguai? Quatro anos eu fiquei no campo missionário contigo. Eu nunca achei ruim comer arroz com feijão do teu lado. A minha maior alegria é eu falar pras minhas irmãs e amigas que eu durmo do lado de um profeta de Deus. Eu tenho uma satisfação de falar pra todo mundo que eu viajei o estado todo contigo andando de corcelzinho um e tu dirigia falando em línguas estranhas. Eu quero te dizer que Deus não te valoriza pelo que tu tem, mas por aquilo que tu sempre foi. Tu é meu esposo e tu continua ainda sendo um profeta de Deus. Não negocia o teu ministério com ninguém. Vai e aproveita que o Brasil todo tá te ouvindo e que outros países estão também te ouvindo. E seja profeta de Deus. Fala o que ninguém tem coragem de falar. Deixa Deus usar tua vida. Doa o teu ouvido pra Deus e vai falando. E depois tu pensa o que tu falou. Eu vou tá te acompanhando pela internet. Rasga esse dicionário e joga na lata do lixo. E seja um verdadeiro homem de Deus. Falei obrigado. Obrigado. Peguei o dicionário, rasguei e joguei na lata do lixo. Fui orar a Deus. E Deus falou comigo. Fala pra nação brasileira que eu tô em busca de padeiro. Padeiro que sirva o pão quente. Pras pessoas comerem pão quente de manhã cedo, o padeiro passa a madrugada em claro. O padeiro tem experiência com fogo. O padeiro corta lenha. O padeiro usa um machado pra cortar lenha. O padreiro passa a madrugada toda em claro. Pra que quando clareia o dia, as pessoas comam o pão quente. Fala pro Brasil todo ouvir. Que o confeiteiro, ele não passa a madrugada em claro. O confeiteiro ele acorda a hora que ele quer porque ele pega a massa pronta. Confeiteiro, ele trabalha a massa por fora. O padeiro trabalha por dentro. O confeiteiro pega tudo pronto. O confeiteiro não paga preço. Fala pro Brasil todo ouvir. Que eu tô atrás de padeiro. Eu tô atrás de homens que não preguem o evangelho de 1,99. Eu tô atrás de homens que pagam o preço. E que tem compromisso com a minha palavra. Chega de confeiteiro. Eu tô atrás de verdadeiros padeiros. Diz para a Assembleia de Deus do Brasil todo ouvir. Que ela tá dividida no meio. Metade é política e a outra metade é espiritual. Eu vou pro ginásio super lotado e falo isso pro Brasil todo ouvir. A nossa igreja tá rachada no meio. Metade é política e a outra metade é espiritual. Quem ora não tem mais valor. Quem jejua não tem mais valor. Quem lê a Bíblia não tem mais valor. Porque os políticos tão tentando matar com os espirituais. Mas Deus vai ressuscitar a sua igreja antes do arrebatamento. Preguei. Saí de lá alegre e feliz. Minha esposa na frente do computador. Chorou e deu glória a Deus. Quando eu chego na minha cidade na segunda-feira. A noite eu recebo o telefonema de um grande presidente da nação brasileira. O secretário dele me ligando, mandando eu me acalmar. O secretário dele falando, amigo, tu vê uma câmera diante de ti, tu toma uma coragem fora do normal. Nós queremos te dizer que nós temos um meio de comunicação. Nós temos as redes sociais pra te prejudicar. Tu para de tá catucando gente grande com vara curta, tá bom? Eu falei, colega, eu já ia dormir e tocou o telefone, eu resolvi atender e confesso que eu estou arrependido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu passando necessidade, vocês trouxeram uma cesta básica na porta da minha casa? Ele falou, nunca. Quando um filho meu estando doente, vocês trouxeram um medicamento na porta da minha casa? Ele falou, nunca. Eu falei, tá bom, deixa eu te falar algo. Quem me ganhou pra Jesus foi um doido que até hoje está no hospício. Eu devo a salvação da minha alma, aquele maluco que Deus usou pra falar comigo quando eu estava em coma no hospício. A minha salvação eu não devo a vocês. A minha salvação eu devo a esse doido e a Deus. O dia que vocês fecharem tudo que é porta pra mim, eu subo em cima de uma caixa de tomate em praça pública e vou seguir pregando. E sempre vai ter alguém que vai querer me ouvir. Eu posso te fazer um pedido? Ele falou, pode. Eu falei, vai pro inferno tu e quem mandou tu ligar pra mim. Eu estou caminhando uma caminhada de fé e ninguém vai roubar a minha esperança. Eu tenho convicção em quem eu tenho crido e ninguém vai roubar a presença de Deus na minha venda. Deus precisa colocar uma porteira no teu caminho. Pra de vez em quando, quando tu quiser tomar um atalho, ela puxar o teu casaco e falar, abre o teu olho rapaz. Esse caminho não é bom pra você. Ei, tem alguém que está me ouvindo pregar aqui, que já foi mais crente do que é hoje. Já orou mais do que ora hoje. Já jejuou mais do que jejua hoje. E você está confundindo conhecimento com frieza espiritual. Não tem mais prazer pra abrir a boca, pra dar glória a Deus. Não fala mais línguas estranhas e não crê mais em profecia. Mas nesta noite, em nome de Jesus, deixa eu descobrir o teu caráter. Eu nesta noite quero te tirar de dentro desta tumba. Eu quero te chamar pra fora, Lázaro. Vem pra fora. Eu vou te desatar e tu vai voltar a dar glória a Deus, como tu dava antes. Quem aqui entende que Deus está procurando verdadeiros profetas para esta nação? Quem aqui acredita que Deus fala? Levanta a mão direita lá em cima, abre a boca e dá um brado de glória a Deus. Ei, ei, não troque glória a Deus pela palminha pra Jesus. Não troque. Nunca permita nos púlpitos de vocês, jogo de luz e fumaça de gelo. Nunca permita isso. Muitos políticos das assembleias de Deus, que fazem uma política eclesiástica, tem animado os nossos púlpitos com grupos de dança e outras coisas mais. Eles vão aos Estados Unidos, copiam de lá e trazem para cá. Há 20 anos atrás, Billy Graham teve uma revelação. O avivamento estava saindo da América do Norte. Ele reuniu mais de 100 evangelistas em praça pública e falou o seguinte, vamos orar para que Deus se arrependa e permaneça ainda conosco aqui na América do Norte. numa das praças de Washington, mais de 100 evangelistas clamando, com mais de 100 bandeiras levantadas, quando a água do chafariz jogando para cima, o vento sopra a água do chafariz e molha a bandeira do Brasil. Deus levanta um coreano falando língua portuguesa e o coreano se é correndo no meio da praça e profetiza. Não adianta vocês clamarem, tendo vocês amados mais ao dólar, mais ao orgulho e a soberba do que a presença do meu Espírito Santo. A bandeira que foi molhada pela água do chafariz, é para lá que eu estou mandando o maior avivamento de toda a história. E se esse povo não quiser abrir a boca para dar glória ao meu nome, assim como eu rejeitei vocês, eu também vou rejeitar esse povo. Abre a tua boca nesta noite, assembleia de Deus e protesta em alto e bom som. Quem aqui quer ser profeta de Deus? Quem aqui quer ser profetiza de Deus? Abre a tua boca, enche o teu pulmão de ar e dá um brado de glória ao nome do Senhor. Ei, uma vez profeta, profeta até morrer. Em nome de Jesus de Nazaré, assentado como você está, abraça esse irmão que está do teu lado e diga para ele. Uma vez profeta, profeta até morrer. Não negocia o teu caráter, não negocia a tua identidade. O que era pecado há 10 anos atrás, continua sendo pecado ainda hoje. O que era pecado há 20 anos atrás, continua sendo pecado ainda hoje. Quer conhecer essa irmãzinha que está dando glória a Deus aí do teu lado? Quer conhecer esse irmãozinho que está dando glória a Deus aí do teu lado? Visita o Facebook dele. Vê se ela não está de perna cruzada no sofá, mostrando as suas coxas, com o dedinho na língua, na internet, para o mundo todo ver. Pode ser crente aqui dentro e na internet é uma desviada. Pode ser crente aqui dentro, mas na internet é um desviado. Mas eu sou profeta de Deus para a tua vida. Tu tem que ter identidade cristã. Alguém tem que descobrir o teu caráter. E acabou, está falado! Você pode abrir a boca e dar glória a Deus. Lá no nosso campo, no campo nosso, nós integramos um obreiro, só para ele ficar na internet. Buscando foto de maninha, foto de maninha. O senhor vê cada uma. Toda semana ele entra na secretaria e fala, olha aqui pastor, olha. Fala tanto línguas estranhas na igreja, olha o estado. E a gente não disciplina em público, mas chama lá na secretaria e fala, muda de vida. Tu está expondo a tua identidade, teu marido se vê, vai ficar ruim. E a gente tem aconselhado dessa forma. Tu está precisando de uma porteira na tua vida. Tu está precisando de um porteiro na tua vida. E eu não tenho dificuldade de falar isso. Nenhuma. Ué, é feio para mim falar que a minha esposa de vez em quando me chama atenção? Irmão, homem enxerga na visão túnel, mulher enxerga em 90 graus. Mulher nasceu para enxergar. Adão não viu a árvore de conhecimento do bem e do mal. Eva viu que era boa, agradável, desejável, tomou do fruto, comeu, se escondeu e ainda deu para o marido comer. Mulher enxerga. Quando a tua mulher falar para ti, abre o olho com a fulaninha, abre mesmo, irmão. Abre. Porque ela viu o que tu não enxergou. Tu está precisando de um porteiro na tua vida. Tu está precisando de uma porteira na tua vida. Alguém que tenha coragem de te falar o que ninguém te falou até o dia de hoje. Quarta mulher da vida de Pedro. Vamos embora? Já é 10 horas da noite. Vamos? Vamos descansar? Vamos. Amanhã tem mais. Amanhã tem. Querem ficar? Sim. Vocês estão presos. Vamos. Eu coloquei algemas espirituais em vocês. Daqui para lá eu faço o que eu quero. Eu promovo avivamento, eu grito. Aí é que está. Tanta coisa na Bíblia para pregar. A turma pega o diabo na mão, irmão. Fecha a mão. Conta até três agora. Conta, conta, conta. Joga o diabo. Pula em cima do diabo. Pula, 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 pula. Fica um monte de bobos sapateando em cima do diabo. Que nem Davi. Subiu para cima do gigante e o gigante estava dentro dele. Ele arranca a cabeça do gigante, mas ele não arrancou a cabeça do gigante que estava escondido dentro dele. Esse evangelho de 1,99. Dá dez que Deus vai te dar cem. Dá cem que Deus vai te dar mil. Eu já fui algumas vezes a Israel no Egito. Passe-se espregador, irmão. Já que está o envelope. Coloca a tua oferta. Apensoada. E junto com a oferta, o pedido de oração que eu estou indo para Israel. Vou subir no Monte Sinai. E vou fazer uma fogueira santa. O senhor já foi a Israel? Quem aqui já foi ao Egito? Ninguém? Quem? Está escondido? Já foi? Subiu o Monte Sinai? 2.360 metros de altura. É cuidado pelos beduínos. Sinai não está no território de Israel, está no território egípcio. Na península do Sinai. Ok? Para subir sem mochila, sem nada. Só com aquela agunha na mão, chocolatezinho para regular. A pressão. Calçado confortável. É fácil subir? Chega lá em cima do monte, ainda tem 966 degraus de escada para subir. Depois de subir 2.300 metros de altura. Eu perguntei aos beduínos que cuidam da península do Sinai. É permitido fazer fogueira no cume do Sinai? E eles disseram, nunca foi permitido. Nunca. Nunca. Outra questão. Eu dou o pouco que Deus tem me dado, para quem colocar 20 quilos nas costas de pedido e oração e subir o monte Sinai. Só 20. Só no monte de abelos. Não sobe nem aqui nem na Índia. Não pode fazer fogo lá em cima. E sem mochila não se dá conta de subir. Eu levei um médico na caravana comigo. O médico teve que socorrer crente na subida, porque não dá conta. Aí fica esse monte de bobo mentindo nos nossos púlpitos, falando que vai fazer fogueira santa e um monte de gente correndo atrás. Ei, tu é inteligente, tu é esperto. Eu estou aqui como porteiro, para descobrir o caráter de muitos. Deus tem uma igreja poderosa na terra. Esta igreja tem um são dos santos. Ela não precisa aprender nada, porque sabe tudo. Abre a tua boca e dá glória a Deus, pelas mulheres da vida de Pedro. Quarta mulher da vida de Pedro. Para encerrar, o nome dela é Maria Madalena. Diga comigo Maria Madalena. Maria Madalena. A terceira mulher descobriu o caráter de Pedro. Pedro saiu dali desviado, voltou a pescar, voltou para o barco, voltou para o mar da Galileia. A quarta mulher na vida de Pedro, é Maria Madalena. Primeiro dia da semana as mulheres vão ao sepulcro. A pedra está revolvida. As mulheres olham o sepulcro vazio, saem correndo para procurar alguns dos discípulos para anunciar. Maria fica à porta do sepulcro chorando. Até que aparece o anjo do Senhor e fala, Maria, por que tu procura entre os mortos aquele que vive? E Maria olha para o anjo do Senhor e pergunta, onde vocês colocaram? E o anjo anuncia dizendo o seguinte, desce para a Galileia, avise aos discípulos e a Pedro, que ele está indo para lá. Aos discípulos e a Pedro, porque Pedro estava desviado no mar da Galileia. E Maria Madalena recebeu a mensagem do anjo, vai lá e anuncia aos discípulos e a Pedro, que ele está indo para se encontrar com eles. Se o anjo falou, Maria chegou antes de Jesus, à beira do mar da Galileia. A Bíblia não diz, mas eu creio. Eu fiz um culto à beira do mar da Galileia, no local da reconciliação de Pedro com Jesus. Maria aparece, Pedro está lá dentro do mar e ela começa a gritar, ei! Ei! Ele não está mais no túmulo. Pedro, ele ressuscitou e mandou eu avisar vocês e principalmente a Pedro, que ele está descendo para cá. Até mais! Maria vai embora. Dali um pouco quem aparece na beira da praia? O maior comedor de peixe da Galileia, Jesus de Nazaré. Jesus era apaixonado por peixe. Ele assava peixe e pão e tomava um vinho hebreu. O suco de uva sem fermento. Gostava demais. Jesus aparece na beira da praia, fazendo um peixinho, assando um pão. E lá dentro do barco no mar, alguém fala, Pedro, olha quem que está na beira da praia. E diz a Bíblia, Pedro estava nu. Ele singe o seu corpo, olha para a beira da praia e Pedro fala, é ele que está lá. Lá está o meu milagre. Lá está a minha reconciliação. Lá está a minha restauração. Por que que tu fala isso, Pedro? Porque a mulher acabou de falar que ele vinha e ele veio. A mulher acabou de dizer que é hoje o dia do meu milagre, porque ele vai aparecer. E quando ele aparecer, eu vou ser perdoado, restaurado, vou ser revificado. Eu vou ser totalmente restaurado no meu ministério. Eu vou ser curado interiormente. E ele não vai vir até mim, é eu que vou ir ao encontro dele. E Pedro se joga do barco para dentro do mar da Galileia. E ele nada a 90 metros. O melhor lado da história é quem deu não foi Cielo. Quem deu foi Pedro. Quando Pedro dava uma abraçada e a cabeça ia para dentro d'água, quando ele levantava a cabeça, ele olhava lá na beira da praia. Lá está ele. É hoje que eu toco nele. É hoje que eu sou perdoado por ele. É hoje que eu sou restaurado por ele. É hoje que eu sou reanimado por ele. É hoje que eu sou avivado por ele. É hoje que eu recebo a misericórdia dele. E Pedro ia nadando. E nadando. Quando Pedro chega à beira da praia. E os discípulos aportam o barco. Jesus pega um pedaço de peixe, um pedaço de pão. Dá aos discípulos. Quando ele chega a Pedro, ele olha. E aí Simão? Aqui está o peixe assado. Simão, olha aqui nos meus olhos. Tu me amas. E Pedro fala, eu te amo. Jesus pega um pedaço de pão. E diz, aqui está outro pedaço de pão. Simão, tu tens certeza que tu me amas? E Pedro diz, ó Senhor. Tu sabe muito bem que eu te amo. Jesus diz, toma outro pedacinho de peixe, Pedro. Verdadeiramente Simão, tu me amas de verdade. E Pedro desaba num choro, num pranto. E começa a dizer, tu me conhece. Tu sabe quem eu sou. E tu sabe que verdadeiramente eu te amo. Aí Jesus devolve o ministério pra Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te perdoando. Eu estou te restaurando. Eu estou te dando uma segunda chance. Eu estou te dando o que ninguém daria. Eu estou te devolvendo o que tu perdeu. Essa quarta mulher na vida de Pedro, Maria Madalena. Levou a mensagem da reconciliação. Levou a mensagem do perdão. Levou a mensagem do reavivamento. Levou a mensagem da restauração. O que está faltando no nosso meio, é uma meia dúzia de Maria Madalena pra falar pra você. Sai do barco da hipocrisia. E te joga no oceano do espírito. Pula do barco da frieza. E te joga no mar da reconciliação. Pula do barco da nostalgia. E te joga no mar do avivamento. Porque tem alguém que está te esperando logo ali. Está faltando uma meia dúzia de Maria Madalena passar no nosso meio. Pra falar pra nós. Ei, não confunda a frieza espiritual com sabedoria. Tem pessoas que não abrem mais a boca pra dar glória a Deus. Porque pensam ser sábios demais. A verdade é uma. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vejo que eu tenho que aprender e conhecê-lo. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu reconheço as minhas misérias, as minhas angústias, as minhas ansiedades. Eu vivo sem carro importado. Eu vivo sem apartamento no centro da cidade. Eu vivo sem casa na praia e sem sítio. Agora sem a presença de Deus eu não vivo. E nesta noite eu quero que tu sinta esta presença. Eu quero que tu receba esta presença. Quem aqui nesta noite precisa ser reavivado? Quem aqui nesta noite quer receber dons do Espírito Santo? Quem aqui nesta noite quer ser tomado pela glória de Deus? Só quem quer de verdade fique de pé. Em nome de Jesus de Nazaré. Escute aqui. Está muito apertado, não vou fazer apelo hoje, tá bom? Tá bom? Amanhã eu vou fazer um apelo aqui para nós passar a rede mesmo, tá? Está muito apertado. Eu vou fazer uma oração agora, tá certo? E através da minha oração muitas pessoas serão alcançadas pela mão de Deus. Seja uma Maria Madalena nesta noite. Abraça essa pessoa que está do teu lado e diga para ela ainda tem uma segunda chance para a tua vida. Diga para ela, hoje Deus vai te reavivar, hoje Ele vai te restaurar, hoje Ele vai te curar, hoje Ele vai operar milagres extraordinários em você. Eu vou fazer um apelo aqui para a tua vida, hoje Ele vai te curar, 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 hoje Ele vai te curar. Abraça em grupo de três. Abraça em grupo de três, irmã com irmã e irmão com irmão, abraça em grupo de três. Quem está aí do lado de fora, abraça em grupo de três. Aqui no púlpito abraça em grupo de três. Onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei no meu filho. Abraçado como você está, profetiza para o teu irmão. Diga para ele, se você não pode me ajudar, não me atrapalhe. Deus vai entrar com milagre para dentro da tua casa. Mantenha o teu caráter, deixa Deus levantar uma porteira para a tua vida. Profetiza para ele um reavivamento nesta noite. Ô Lilia, cadê a Lilia? Vamos cantar aquele pela fé. Vem para cá. Eu vou orar e depois tu canta, tá bom? Abraçado com teu irmão, ore com ele agora. Abraçado com a tua irmã, ore com ela agora. Ore. 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 Aqui no púlpito ore também, ore. As quatro mulheres da vida de Pedro tem que passar no meio de nós nesta noite. É nesta força, é nesta graça, é nesta unção, é neste poder. É nesta virtude, Senhor, que chegamos diante de ti. Olha para o teu povo, olha para esta mocidade, olha para aqueles que estão aqui dentro. Olha para aqueles que estão lá fora. Manda a tua glória, manda o teu poder, manda a tua unção. Batiza com o Espírito Santo, renova nesta noite, restaura nesta noite, tira os profetas da caverna, tira as profetisas da caverna, cura, Senhor, nesta noite de doenças e enfermidades. Reconcilia quem está desviando, ó meu Deus, salva quem ainda não te aceitou como o único e suficiente salvador. Abre o céu, abre o telhado, manda a tua glória sobre cada um de nós, libera, 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 libera azeite, 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 azeite. Só quem está sentindo a glória de Deus, enche o teu pulmão de ar e dá um brado de glória ao nome do Senhor. Canta a Lília Paz, enquanto a Lília canta, abre a tua boca e dá glória a Deus. A dor é o Senhor, a dor é o Senhor. Tanta gente sendo totalmente enganada, depositando sua fé em tanta coisa errada, estão como coxa em frente ao tanque a esperar, e não conseguem ver quem pode lhes fazer andar. É tanto amuleto, tanta moda e heresia, o povo cegamente acreditando dia a dia, mas a igreja sabe em quem pode confiar, é só em Jesus Cristo, outro nunca haverá. A verdadeira fé não está no tanque, ela está na ponte de água viva lá da cruz. A verdadeira fé não está nos montes, ela está firmada sobre a rocha que é Jesus. A verdadeira fé não idolatra os homens, pois ela está ligada na palavra que é fiel. A fé que é verdadeira permanece na balável. A verdadeira fé faz Deus mover o céu. Pela fé vou marchar e seguir, vou chegar. Pela fé eu vou crer, crendo eu vou vencer. Pela fé eu vou unir e Deus vai me escutar. Pela fé eu sei que o meu milagre logo vai chegar. Pela fé vou louvar, minha vida entregar. Pela fé o impossível eu vou ver acontecer. Pela fé o mundo inteiro quero declarar que é Jesus a verdadeira fé que vai estar. A minha fé em Cristo me fará triunfar. A minha fé no mestre faz se abrir o mar. A minha fé me faz ver o que é sobrenatural. E pela fé eu venço a tempestade e o vendaval. A minha fé está alicerçada na palavra. E pela fé eu vejo o Senhor mover as águas. A minha fé me faz acreditar que eu vou vencer. E pela fé que eu recebo o Senhor mover. A verdadeira fé não está no tanque. Ela está na ponte de água viva lá da cruz. A verdadeira fé não está nos montes. Ela está firmada sobre a rocha que é Jesus. A verdadeira fé não idolatra o homem não. Pois ela está ligada na palavra que é fiel. A fé que é verdadeira permanece inabalável. A verdadeira fé faz Deus mover o céu. Pela fé vou marchar e seguir e vou chegar. Pela fé eu vou crer, crendo eu vou vencer. Pela fé eu vou orar e Deus vai me escutar. Pela fé eu sei que o meu milagre logo vai chegar. Pela fé vou louvar minha vida a entregar. Pela fé o impossível. Pela fé o impossível. Já agora vai achar e ele vai declarar. Que em Jesus é a verdadeira fé que vai estar. Pela fé. Pela fé. Pela fé vou marchar e seguir e vou chegar. Pela fé eu vou crer. Deixa eu ver a mais. Pela fé vou orar e Deus vai me escutar. Pela fé eu sei que o meu milagre logo vai chegar. Pela fé vou louvar minha vida a entregar. Pela fé o impossível eu vou ver acontecer. É pela fé. É pela fé. É pela fé que é Jesus. A verdadeira fé me madestá. É pela fé. 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 É pela fé.